A ANEL aprovou as novas tarifas para cinco distribuidoras de energia elétrica, entre elas a Energiza, que refletem os descontos da quitação antecipada da chamada conta ACR. O cálculo da revisão tarifária extraordinária considera o abatimento da parcela do empréstimo na conta de desenvolvimento energético. Apesar de ter negado o recurso apresentado pelo Conselho de Consumidores, a própria Energiza, a nova dona da Serom, decidiu conceder a redução de 3,27%. A ANEL aplicou ainda uma revisão tarifária e a redução final ficou em 7,43%. Isso representa uma redução de custos de 6,4 bilhões neste ano, com impacto médio de redução de 3,7% nos reajustes das tarifas em 2019. E de 2 bilhões em 2020. Além do desconto de 1,2% no reajuste tarifário de 2020, o efeito médio vai sair dos 25,34% para 17,88%. O valor do reajuste, com desconto de 7,4%, deve entrar em vigor a partir do próximo dia 1º de abril.